Jesus é bom, e eu gosto dele, e eu tô sentindo o cheiro dele, ele é cheiroso, e o cheiro dele é o melhor cheiro que existe Tô feliz por estar aqui este ano, mais uma vez pra adorar o nome de Jesus, nessa grande festa Sabe um filho que insiste com o pai até o pai lhe dar o que ele quer? Era eu com Deus E eu senti que naquela manhã ele me envolveu com a sua presença e me deu esse presente, que é essa canção que eu quero convidar você pra cantar Eu comecei a compor e a dizer e a falar assim pra ele Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja separar só a tua presença Aí eu disse que prata e ouro, prata e ouro não se pode comparar Nada que existe pode se igualar com a tua presença Nada se iguala, é limpa, é única Com a tua presença Aí eu cantei bem alto como vocês irão cantar agora É a tua presença Recebe Jesus É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti Eu quero ouvir a voz da alma, Débita É a tua presença Tudo seu, Jesus É a tua presença É a tua presença É a tua presença É a tua presença Só pode ser a presença Só pode ser a presença dele Só pode ser a presença dele, não é outra coisa não Você pode ser a presença Só com a presença Só com a tua presença É 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 a tua presença Mas também é uma grande honra Que Deus nos dá Hoje foi algo extraordinário Como todas as outras vezes O Senhor se fez presente De forma ímpar E fez o melhor Salvou E fez milagres e maravilhas É isso aí Pra gente é sempre uma honra E um privilégio Participar Da Alma Débita Hoje vimos o Senhor Salvar mais de 100 vidas Estamos saindo daqui Renovados E cheios da presença dele Sabendo que o nosso socorro Vem do Senhor Um grande abraço A todos os participantes Da Alma Débita Deus abençoe